Hoje o Martinho conta uma história real Que infelizmente não teve um bom final Desde a periferia até o asfalto Essa história é contada por todo papelado Dois corações unidos no sentimento Novinha e guerreiro em um só fundamento Mesmo no sofrimento e na vida louca Por ela ele queria até sair da boca Infelizmente foram vítimas de intrigas Recalque de invejosos destruíram suas vidas Felicidade alheia incomodou o brilhão Mexeu com a mente do guerreiro usando a conspiração Assim dizia o perigoso elemento Meu mano, escuta só o que ela tá dizendo Que não te ama mais e até rolou traição Já era o recalcado e venenou a mente do irmão E o guerreiro partiu atrás da mina com a hornete de nove na mão Cheio de ódio pela tal traição E tá de volta ao seu lado neuroticão E quando a encontrou Deu logo dois tirão no peito que a derrubou Com muita dor chorando ela perguntou Qual é o motivo desses tiros meu amor Triste ele respondeu Te dei o meu amor mesmo assim você me traiu Foi nessa hora que a tua casa caiu Desesperado ele ficou quando a ouviu Quando a ouviu No último suspiro falou Eu nunca te traí quem sua mente envenenou Sua mãe chorando gritou quando ela morreu Minha filha tava gravida de um filho teu De um filho seu É a moral da história eu já vou contar Não é em qualquer um que se deve acreditar Ele acreditou Hoje chora demais Seu grande amor não volta mais Ele decebeu Fatalmente atrasado Que a semente do mar pode estar do seu lado Fez chorar a mãe Dois irmãos e o pai Porque ela não volta mais Porque ela não volta mais Seu grande amor não volta mais Seu grande amor não volta mais Verdadeiro final MC Martinho Yuri BH Vem Isso não é continuação É o verdadeiro final Do recalcado Da semente do mal Traiu a confiança É hora da vingança O guerreiro tá solto E quem traiu Vai pagar Vem, 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 vem Ficou dez anos privado Pelo que fez com a novinha Tanto tempo de cela Reforçou sua ira Com ódio na mente Falou de um jeito arrogante Que o conspirador Vai chorar lágrimas de sangue De sangue É Mas pra sua palavra cumprir Tinha que tá preparado Guerreiro saiu da prisão A pé desarmado Pediu pro seu irmão Faz um favor Mas não se mete Desentoca a minha nova E tá junto com a minha honete O conspirador vai ver agora A chapa quente Por causa dele eu não vou ver O meu filho Se desenvolvendo e crescendo E a novinha Sei que a família tá sofrendo Por minha culpa Que fui em tu acreditar Mas agora seu canalha Se prepara que eu vou te caçar Vai pagar Quem traiu Quem conspirou Vai ter que pagar Traiu seu próprio amigo E não quis ser mais bandido Destruindo o futuro lindo E agora chegou a hora Do encontro final Do guerreiro traído E o semente do mal Se ajoelha, grita, chora E implora pra passar batido Pra você não ter perdão Nem último pedido Destruiu a minha vida Eu só queria ser feliz Hoje eu serei o seu caso Eu serei o seu juiz Que as lágrimas de sangue E o conspirador chorou Justiça seja feita Tá feito Acabou Isso não é continuação É o verdadeiro final Do recalcado Da história real Traiu a confiança É hora da vingança O guerreiro tá solto E quem te traiu Vai ter que pagar Isso não é continuação É o verdadeiro final Do recalcado Da história real Traiu a confiança É hora da vingança O guerreiro tá solto E quem te traiu Vai ter que pagar MC Martinho E Unibh Verdadeiro final Da história real Vai segurando, moleque É o bicho É hora da vingança Agora o seguinte Vai ter que pagar É hora da vingança Vai ter que pagar É hora da vingança Deve ser um crio É hora da que É hora que Eu vejo É hora que É hora que Você Eu 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 Tchau, tchau.